No Santos, técnico Leverkup vai ter a volta de um importante reforço para a sequência da temporada. Veja com Adriano Dolph. Desde a contusão contra o Palmeiras, em outubro do ano passado, o zagueiro Luiz Felipe passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito. E uma longa recuperação. Estava ansioso por esse momento, até porque fiquei bastante tempo fora. E fiquei muito feliz em voltar, em estar de novo sendo relacionado. Para mim foi uma emoção muito grande. Invicto a 15 partidas e depois de 4 empates consecutivos, o Santos volta a campo apenas na outra semana. Clássico contra o Corinthians. Oportunidade para tentar diminuir a distância para o líder do campeonato brasileiro. E quem sabe, voltar a sonhar com o título da competição. Esse jogo é fundamental para a gente que quer continuar brigando pelo título. É um confronto direto, é um clássico. Além da motivação por ser um clássico, tem essa motivação de diminuir a distância deles. A gente sabe que vai ser difícil, que é uma equipe muito qualificada. Mas a gente vai estudar esse tempo que a gente vai ter para treinar, para conseguir esses três pontos que com certeza são fundamentais para a gente. Continuar na briga. O Marquinhos Gabriel já falou do clássico, de semana que vem, disse que para o Corinthians é importante vencer, porque vencendo tira o Santos da briga pelo título. Você concorda com ele? Eu acho que não tira o Santos da briga. Acho que ainda tem bastante campeonato, tudo pode acontecer. Mas, sem dúvida, vai ser bem difícil. Se eles ganharem, eles continuam com uma vantagem muito grande diante da gente. Então, é uma final para ambos. Uma final para ambos, faz sentido. É, tem razão. É um jogo de seis pontos. Então, o Corinthians e o Santos vai dar um... Sempre deu bom jogo, né? O Corinthians e o Santos sempre dá bom jogo. E é difícil você apontar um favorito. Mas o Santos hoje, eu acho que tecnicamente, está em uma fase um pouco melhor que a do Corinthians. O Corinthians perdeu dois jogos que ninguém esperava que perdesse. E o Santos, não. O Santos, pelo menos, empata. Empata. É o rio de empate. É o rio de empate. Dá a mesma também, né? O ator três, o Corinthians ganha, venceu uma, perdeu duas, dá três, dá três, dá três. É, três a três. Só que essa é a vantagem do Corinthians. O Corinthians ganhou uma e perdeu uma, né? E perdeu duas. Se ganhar do Santos, perdeu duas e ganhou duas. Quer dizer, aí já equilibra de novo. Então, é um jogo muito difícil. É uma partida sem previsão. E vamos esperar o que vai dar.